Num vídeo anterior aqui do canal, eu te falei sobre algumas razões pelas quais você pode viver no Japão. Eu acabei falando muito sobre coisas mais práticas, do dia a dia, sobre como é difícil mudar para um novo país, trabalhar lá e outras dificuldades. Mas eu acabei não abordando profundamente os aspectos culturais, como que é de fato o povo japonês. Você pode achar um pouco difícil de se adaptar. Então nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas sobre os japoneses que ninguém te conta e que talvez você estranhe muito ao chegar no Japão. Esses aspectos culturais, esse jeito de ser japonês, se desenvolveram depois de centenas de anos e moldaram o Japão como ele é hoje. Nesse vídeo você vai conhecer mais sobre isso, entender mais como os japoneses são de fato, de um jeito que ninguém te conta. E eu não quero fazer você odiar o Japão com esse vídeo, tá? Ou desistir do país, dizer que é um país horrível, não. Mas aqui nesse canal a gente te mostra o lado bom e o lado ruim das coisas. Então eu quero que você conheça os dois lados e chegue ao Japão ciente de tudo que você pode encontrar na terra do sol nascente. Se você é um apaixonado pelo Japão assim como nós, se inscreve aqui no canal porque a gente tá muito próximo dos 30 mil inscritos e você precisa fazer parte disso. Se você quer conhecer também o nosso canal do WhatsApp, onde eu te ensino a ganhar em dólar de graça, no final do vídeo eu te explico como que você entra lá. Meu nome é Simon e você está no Aqui Eu Te Mostro. Jeito de Tratar as Pessoas Bom, viver no Japão não é uma coisa pra todo mundo, mas com um pouco de paciência e aprendendo aos poucos com os japoneses, observando eles ali no dia a dia, você percebe que eles existem formas diferentes de tratar diferentes pessoas. Quando eu falo diferente, é desde o linguajar diferente, jeito de falar, personalidade diferente, até mudar completamente quem você é. Existem várias filosofias e tradições voltadas a isso, sobre como você deve se comportar e tratar cada tipo de pessoa. Uma dessas ideias é o Tatemai, que geralmente vem junto de outra palavra que é o Hone. Vou te explicar pra ficar mais fácil de entender. Os japoneses gostam de passar boas impressões e manter um bom convívio com as pessoas. E pra que isso aconteça, muitas pessoas têm uma espécie de rosto público e rosto privado. Ou seja, elas falam, agem ou pensam de uma forma em público, mas no privado, quando estão ali sozinhos em casa ou com pessoas mais próximas, elas agem de uma forma bem diferente. Isso é chamado de Hone e Tatemai. Esse é o primeiro ponto aqui da cultura que eu quero que você entenda e que talvez muitos de vocês vão ter sim uma certa dificuldade de lidar no Japão. Porque nem sempre as pessoas estão sendo realmente sinceras. Às vezes elas se tratam bem, são super educadas, elas nunca dizem não, nunca são rudes com você. Não porque realmente elas vão fazer aquilo ou elas querem fazer aquilo, mas simplesmente por pura educação e tradição. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que os japoneses são um pouco falsos devido a isso. Já que o Tatemai seria basicamente isso, você ter uma face social, tratar as pessoas de forma diferente, ao invés de ser sincero demais com elas. De ser rude com aqueles que você não gosta, etc. Você guarda os seus sentimentos pra si e faz um sorriso social. Você tenta ser super agradável porque é assim que devem ser as coisas. Você basicamente finge ser alguém que não é, age de uma forma que faça o outro se sentir melhor, mesmo que o outro não seja merecedor disso, mesmo que você não queira fazer isso. Eu particularmente não acho tão errado esse conceito do Tatemai, porque a maioria das pessoas já faz isso todos os dias. Nós fazemos isso. Todo mundo tem as suas faces sociais, tem uma versão de você pra cada tipo de pessoa que você conversa. As pessoas que não são assim, que são iguais com todo mundo, geralmente são pessoas bem insuportáveis na verdade. Você não precisa ser sincero em todos os momentos. Mas no caso do Tatemai, isso é algo que realmente tem um peso grande pros japoneses. Já o Rone são os seus verdadeiros sentimentos, seus verdadeiros desejos, são os seus pensamentos quando ninguém tá te vendo. É aquele momento onde você pode ser totalmente sincero, então são ideias bem contrárias. O Tatemai é como você age na frente, talvez, do seu chefe de trabalho, dos seus amigos mais próximos, dos seus colegas de trabalho, então você acaba limitando algumas coisas devido à sua tradição ou até mesmo devido à sua moral. Isso não é uma coisa exclusiva do Japão. O lado ruim desses conceitos é que é difícil entender as verdadeiras intenções das pessoas. Já tentando adivinhar o tempo todo se alguém tá sendo sincero ou não, pode gerar muitos mal entendidos e situações bem frustrantes. Já que as pessoas nem sempre expressam o que realmente pensam ou sentem. Pra muitos estrangeiros, essa falta de transparência é um dos problemas de se viver no Japão. Eles podem sentir que tão geralmente pisando em ovos e tentando interpretar o que os japoneses querem te dizer na verdade. O que é uma coisa bem estressante. Você vai se deparar com Rona e Tatemai muitas vezes na sua vida diária. Seja com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, ou até mesmo com a sua família, caso você venha a casar com a japonesa e ter uma nova família. Às vezes eles podem até te dizer, sim, claro. Mas na cabeça deles o que eles realmente queriam dizer é, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu não queria fazer isso. E a parte mais difícil disso tudo é que você tem que descobrir o que eles estão tentando te dizer, sem que eles realmente te digam de forma direta. E claro, o objetivo disso tudo não é tentar enganar alguém, mas é ser indireto. Em alguns países, como os Estados Unidos ou alguns países da Europa, as pessoas são muito diretas e muito claras sobre tudo. Já no Japão, é completamente o oposto. Tudo é sempre muito indireto, pra tentar não ofender ninguém. Você não fala as coisas de forma clara e direta, porque isso vai ser visto como agressivo e desagradável. Pode acontecer, por exemplo, de você estar numa reunião de trabalho e apresentar uma ideia que você acha muito inovadora. E daí os seus colegas de trabalho vão virar pra você e dizer algo como, ah, interessante, a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Porém, o que eles realmente queriam dizer é que a sua ideia não foi tão boa assim e que eles não vão levar isso adiante. Essa resposta indireta pode ser um pouco problemática, porque você não sabe muito bem se eles gostaram ou não, se de fato funcionou. Em culturas onde a comunicação é mais direta, você só ia receber um, bom, isso não vai funcionar. Ou então, talvez a gente possa trabalhar isso de forma diferente. Já no Japão, essa rejeição sutil, que não parece uma rejeição, é uma forma de evitar conflitos ou constrangimentos. Porém, isso pode deixar muitos estrangeiros confusos sobre o que fazer, sobre se de fato eles gostaram ou não daquilo. Porém, isso pode deixar os estrangeiros muito confusos sobre como proceder, o que eu faço agora, será que eles gostaram de fato ou não? Eu não sei. Então, quando se trata de muitos aspectos da vida, os japoneses preferem seguir o caminho indireto. Eles não vão te dizer o que eles realmente pensam, porque eles têm receio de te magoar e é assim que a tradição é. Então você tem que se virar e descobrir da sua forma. Você meio que tem que ser um detetive para juntar todas essas pequenas pistas e tentar descobrir o que alguém está tentando te dizer. Então, se você é uma pessoa que gosta de ser, claro, direto com as outras pessoas e também gostaria que as pessoas fossem diretas com você, talvez você encontre muita dificuldade sobre isso no Japão. Esse pensamento de ser indireto, de não falar as coisas para as outras pessoas, para não magoar elas, tem muito a ver também com a ideia japonesa de que você precisa colocar o bem-estar do grupo acima do seu bem-estar. Ou seja, tudo é coletivo, nada é individual por aqui. Você pode perceber esse tipo de atitude em grupo ou pensamento em grupo dos japoneses de várias formas. Você pode ver isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando os japoneses usam só metade das suas férias para descansar de fato e depois eles voltam a trabalhar na empresa mesmo antes dessas férias acabarem. Isso acontece bastante no trabalho porque, como eles vão ficar de férias durante todas as férias, que seria algo bem normal, os outros colegas vão acabar vindo antes e tomando o seu trabalho. Então, eles tentam voltar o mais cedo possível para não se tornar um fardo para as outras pessoas. Isso é uma coisa bem japonesa, na verdade, né? A ideia de que você não deve ser um fardo para as outras pessoas. Esse tipo de pensamento coletivo pode até ser bom porque, se o grupo está indo bem, se tudo está funcionando bem, você também vai se beneficiar. O problema é que isso pode acabar prejudicando todo mundo se uma única pessoa, seja você ou até mesmo outra pessoa, cometeu um erro. O resultado disso é que todo mundo é punido junto. Em 2017, aconteceu um caso muito curioso, onde oito membros de um time de beisebol de uma escola japonesa foram pegos fumando e bebendo várias vezes dentro e fora da escola. Como resultado disso, todo o clube de beisebol foi proibido de treinar por um mês inteiro e até mesmo as crianças que não fizeram nada e só estavam ajudando ali o time, foram impedidas de jogar por causa dessas ações. E se não bastasse isso, os treinadores do time de beisebol tiveram que renunciar por causa do que esses oito alunos fizeram. Então, esse tipo de pensamento coletivo é fundamental na sociedade japonesa. Desde a sua vida profissional, até os seus relacionamentos e até mesmo a sua vida familiar. Você geralmente pensa em grupo, você não pensa individual. Então, essa é uma sociedade onde as pessoas costumam colocar os interesses das outras pessoas acima dos seus. O lado ruim disso é que você costuma ser julgado caso você não pense da mesma forma. Você precisa seguir essa norma social de grupo, você precisa ter o mesmo tipo de pensamento deles, você não pode se destacar porque isso vai se tornar um problema. É a mesma ideia daquele ditado antigo que dizia que o prego que se destaca será martelado. Então, existe uma pressão muito grande de todas as pessoas para que você se encaixe nesses grupos, para que você pense da mesma forma que eles. Caso contrário, você estaria indo contra a sociedade. Então, você meio que tem uma pressãozinha ali e você é levemente obrigado a fazer as coisas do jeito japonês. Mas agora, eu vou te falar um pouco sobre Gion. Esse é um dos distritos mais famosos do Japão e é conhecido por ser o distrito das geishas. E por que eu estou falando de geishas aqui nesse ponto? É porque eu quero te explicar um pouco sobre o papel das mulheres na sociedade japonesa. A gente vai voltar um pouco até mais ou menos os anos 50, onde a ideia de uma boa dona de casa era ser uma mulher obediente e ficava em casa para cuidar dos filhos. E é mais ou menos assim que o Japão ainda pensa. E eu digo mais ou menos porque hoje em dia o mundo é diferente. As mulheres têm a liberdade de escolher as carreiras delas, mas ainda existe uma pressão da família, de amigos, de todo mundo em geral, para que ela também tenha filhos, fique em casa e cuide deles. Como se isso fosse uma espécie de obrigação natural delas. Mas se a mulher simplesmente não quiser fazer isso, então ela vai ser bem mal vista. E mesmo que a mulher decida seguir a sua carreira, dedicar sua vida a uma carreira, existem algumas tarefas ainda domésticas no escritório que é de costume das mulheres fazerem, como preparar um chá para um cliente ou fazer um cafezinho ali para o seu chefe. E sim, infelizmente ainda existem muitos homens idiotas por aí que acham que está tudo bem sair tocando em qualquer mulher aí ou até mesmo tirando foto delas em público. Isso é uma coisa bem ruim, mas é uma coisa que acontece às vezes, então é importante você estar bem atento a isso. É claro que não são todos os homens do Japão que fazem isso, isso não é algo só do Japão, tá? Mas existe um pequeno grupo de pessoas bem ruins que acham que isso é normal, que está tudo bem e é um problema que as mulheres precisam ficar atentas. Então, se você é mulher e está indo para o Japão e vai trabalhar no Japão, fica atento a isso, tá? Fica ciente desse tipo de coisa. Bom, a verdade é que os japoneses são muito influenciados pela sua história antiga. Existem coisas no Japão que foram estabelecidas nos anos 500 ou até mesmo antes disso. O Japão é um país repleto de cultura, muito rica e de uma história muito antiga. E essa história também afeta a mentalidade dos japoneses até hoje. Eu falei antes, por exemplo, que os japoneses não usam todo o seu tempo de férias no trabalho porque eles sentem que vão ser um fardo para seus colegas. Fazer o quê, né? É o jeito. Essa fala, é o jeito, é a melhor forma de definir o pensamento de um japonês. Existem vários movimentos que trabalham em relação a isso e um desses é chamado de FIRE, que significa independência financeira e aposentadoria precoce. A ideia é que você, enquanto jovem, vai trabalhar muito e economizar dinheiro para se aposentar mais cedo e finalmente aproveitar a vida fazendo as coisas que você ama. Essa estratégia é tão forte e está tanto na cabeça das pessoas que se você tentar sugerir outra coisa, talvez eles virem para você e perguntem algo tipo Por que você faria isso? Você deveria trabalhar a vida inteira e depois se aposentar. Esse é o jeito. Então é algo que os japoneses não abrem mão. A maioria dos japoneses vai pensar assim e não vão ser pessoas muito abertas a outro pensamento. Então, para alguns de vocês, essa rigidez de pensamento, as pessoas serem muito mente fechada no Japão, é uma coisa que pode ser bem difícil de se lidar. Se você é uma pessoa que tem a mente aberta, pode ser difícil ter relacionamentos com pessoas que são mais fechadas assim. E isso é uma coisa bem difícil de saber o que fazer na real. Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu só queria comentar um pouco mais desses aspectos culturais da cultura japonesa, que são coisas muito antigas, na verdade, mas que continuam muito vivas até hoje. E você provavelmente vai se deparar com esse tipo de coisa quando você chegar no país. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quer fazer parte do nosso canal do WhatsApp, onde a gente está ensinando você a ganhar em dólar, com produção de conteúdo aqui para o YouTube, vai estar aqui no primeiro link da descrição, o link do grupo. Ou então você pode acessar esse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela. Vai dar no mesmo, você vai conseguir chegar lá. E é de graça, tá? Acessa lá que é de graça. Comenta aí embaixo o que você achou sobre tudo isso, o que você pensa sobre essas culturas e tudo mais. Se você seguiria esse tipo de coisa quando você for ao Japão. E a gente se vê no próximo vídeo.